Fui convidado pra comer uma buchada Ficou em oferta de um lado de Gonzaga E trouxe o coi da zona de Caruaru E trouxe o coi da zona de Caruaru E trouxe o coi da zona de Caruaru Fui convidado de comer uma buchada E não sabia que depois vinha o melhor Aproveitando aquela tarde solarada Lá na latada do anuário deu um dó E essa festa trouxe gente da Ribeira Serra Talhada, Maranguá e Cabrobó E a buchada a gente comeu ela inteira Só sobrou bucho pra ralar nesse forró Só sobrou bucho pra ralar nesse forró Só sobrou bucho pra ralar nesse forró Fui convidado de comer uma buchada E não sabia que depois vinha o melhor Aproveitando aquela tarde solarada Lá na latada do anuário deu um dó E essa festa trouxe gente da Ribeira Serra Talhada, Maranguá e Cabrobó E a buchada a gente comeu ela inteira Só sobrou bucho pra ralar nesse forró Só sobrou bucho pra ralar nesse forró Só sobrou bucho pra ralar nesse forró Amém